Uma cidade com qualidade de vida não pode expor as pessoas ao risco das enchentes e transbordamentos. Nos anos 80, Jundiaí sofria com as enchentes em vários bairros da cidade. O problema atingia também o bairro do Anhangabaú, que desaguava na avenida Jundiaí e no Córrego do Mato, prejudicando a 9 de julho. A prefeitura acabou com as enchentes nos bairros, fez toda a drenagem do Anhangabaú e está reformando o Córrego do Mato, que está vivo, sem esgotos e não vai mais alagar a 9 de julho. Agora, a prefeitura vai melhorar a ligação de diversas regiões da cidade, como a Ponte São João e a Zona Leste. Uma nova avenida com ponte sobre o Rio Jundiaí será construída. Depois virá outra, paralela à Rua Coronel Antônio Mendes Pereira, que terá um túnel sob a ferrovia e irá até a Avenida dos Ferroviários. Jundiaí precisa da união de todos na construção da cidade que sonhamos. Vamos continuar caminhando, construindo o nosso futuro. Jundiaí. Oportunidade é para todos. Jundiaí. Jundiaí. Legenda por Sônia Ruberti